Se você vai fazer a prova do ENEM nesse final de semana e as matérias desse domingo não são exatamente a sua especialidade, eu tenho algumas dicas que podem te ajudar. Esse momento é extremamente decisivo, você precisa fazer uma boa revisão, mas também não pode se cansar demais. Então, quanto antes você parar de estudar em relação à prova, melhor, por mais controverso que pareça. E tem outro detalhe. Tem algumas matérias que, caso você tenha muita dificuldade com física e matemática, são mais interessantes e mais estratégicas de serem estudadas. O negócio é o seguinte, imagina que você tem muita dificuldade de alguma matéria, por exemplo, análise combinatória. Coincidentemente, não é uma matéria difícil só para você, mas praticamente para o Brasil inteiro. Então, se você entende um conteúdo desses agora, a sua chance de acertar na prova vai continuar sendo pequena, porque falta pouquíssimo tempo para a prova. Então, vamos pensar o seguinte, você precisa descansar e precisa revisar alguma coisa. Revisa um conteúdo que cai bastante, por exemplo, porcentagem, números decimais, proporcionalidade. A gente tem praticamente 60 questões, se você considerar o NPPL digital, nos últimos 4 anos. Então, cai bastante e não é tão difícil de entender. Quanto à física, tem outro detalhe. A minha disciplina tem muitos conteúdos que realmente você precisa entender coisas, não dá para gravar muita coisa antes da prova. E, mais uma vez, talvez não seja tão interessante tentar entender processos físicos que são muito complexos. Então, vou te propor o seguinte, tenta pegar ali uns conteúdos que acabam sendo um pouquinho mais decorados. Por exemplo, mudança de fase, associação de resistores, são questões ali que são bem frequentes na prova. A mudança de fase te ajuda ali na parte da química e, na realidade, a gente nem tem como dizer se é uma questão de química ou de física mesmo, quando cai algo desse sentido. E tenta ali aprender os conceitos, umas coisas que dá para gravar. A diferença na ondulatória também, que vem com alguma frequência, mas um pouco menor que o que eu acabei de falar, você tem conceito de difração, reflexão, dispersão, polarização. Saber cada um deles também é interessante para a sua prova. Você não vai ter que entender muita coisa, dá para gravar ali. Bom, e se você pretende revisar esses conteúdos que eu citei agora, me segue lá no Instagram que eu vou fazer alguns quizzes de revisão. Vai que te ajuda e já chama um amigo seu, uma amiga sua que está estudando e vamos estar todo mundo juntos no YouTube e no Instagram. Qualquer coisa, me chama aí direto.